O blog do Bruno Lira foi até a cidade de Monteiro, no Cariri, porta de entrada das águas da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba, pelo Eixo Leste. Atualizando, nesta terça-feira, 11 de abril, estão chegando pouco mais de 3 mil litros de água por segundo. Esse fluxo segue para o açude de Poções, que por sua vez libera 1.500 litros por segundo para o açude de Camalaú, que também está liberando 1.500 litros por segundo na calha do Rio Paraíba, com destino ao açude Aptácio Pessoa, em Boqueirão. Mesmo com o período de chuvas na região, a transposição segue bombeando em pouca quantidade. Aptácio Pessoa